Olá, bom dia, soube chá. Bem-vindos ao final do CL, estive o Célio. Graças a Deus, hoje é a sexta do ICL. Olê, ICL. Olê, ICL. Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Eu tô meio rouco hoje, então vou fazer o programa inteiro assim. Vocês estão conseguindo me ouvir bem? Mentira, não vou fazer assim não, mas é verdade que eu estou rouco. Olá, está começando mais um rolê ICL na tarde desta quinta-feira, dia 30 de novembro de 2023. Sim, estou rouco porque eu fui no futebol. Sim, nunca aconteceu antes de eu ficar rouco depois de ir no futebol. Não sei porque calhou desta quarta-feira eu ficar loucamente rouco. Eu nem gritei tanto assim, mas enfim. Estou rouco, então tentarei falar um pouquinho mais baixo. O Guilherme dará um ganhozinho lá no meu áudio para vocês me ouvirem. Tentarei não gritar tanto assim no programa de hoje, porque eu já passei o dia sem voz. Quem assistiu o ICL Notícias 1ª edição sabe que eu fiz no modo rouquinha, Regina Rouca. Então tentarei falar um pouquinho mais baixo no programa de hoje para amanhã ter voz. Se não, eu faço o ICL Notícias 1ª edição nesta sexta-feira. Mas estamos aqui começando mais um programa rolê ICL nesta quinta-feira. Como eu disse, último dia do mês de novembro. O ano está acabando. Jingle Bell, Jingle Bell, Jingle All The Way. Então é Natal. O que você fez? Eu não lembro o resto da música porque eu não escutava muito Simone, mas o ano está acabando. O ano termina e nasce outra vez Ana Carolina, nossa roteirista, redatora, produtora e embelezadora da nossa equipe. Soprou aqui a música da Simone, muito ouvinte de Simone aqui, a nossa Ana Carolina. Estamos começando o programa de hoje onde falaremos sobre vários assuntos crocantes nesta quinta-feira. Traremos as principais notícias de hoje. Não traremos anos, mas traremos várias notícias de hoje importantes. Vamos trazer os racionais ganharam o título de doutor honoris causa na Unicamp. O marido do Dona Rickman disse que quer sair do país. Glória a Deus que o diabo o carregue. O PCC, o Comando Vermelho, comando 94% da Amazônia Legal. Crime está organizado. O Estado, nem tanto. Vamos falar sobre videozinhos legais que você não viu, mas que você deveria ter visto. Então trazemos para vocês, na nossa figurinha carimbada de hoje, nós falaremos sobre um pastor evangélico. Porque hoje é o dia do evangélico. Será que traremos um pastor evangélico do bem, um pastor evangélico do mal, um pastor evangélico que está ligado ao Satanás, ou um pastor evangélico que segue os preceitos cristãos? Vamos falar sobre isso hoje. Será surpresa a nossa figurinha carimbada. E aí traremos, obviamente, também os principais temas desta quinta-feira. Vamos falar sobre a morte de Harry Kissinger. Quase trouxemos um bolinho para comemorar, mas achamos que nem isso este demônio merece. Enquanto ele já apodrece e Satanás faz festa. Falei três vezes Satanás. Será que vai dar strike no vídeo? Enquanto o Cramunhão, o Vermelho, faz festa com seu espírito no inferno, nós falaremos sobre as repercussões da morte do diplomata norte-americano Harry Kissinger, no programa de hoje. Francamente. E falaremos também sobre o governador do Amazonas, ou da Amazon, o Jeff Bezos, etc. E o meu ponto abriu aqui, mas foi só para me dar um sustinho. E falaremos sobre a Braskem, nas Alagoas. A cidade de Maceió está afundando. E é um verdadeiro pau. E a culpa, Heloísa Vilela, é da Braskem. Falaremos sobre isso nos nossos temas do dia nesta sexta... Quinta-feira. Queria eu que fosse sexta, mas é quinta-feira, dia 30 de novembro. Já tem aqui, obviamente, todos os meus nenéns no chat comentando aqui. A Tatiana mandando um beijo da Suíça. O Red York dizendo que o Kissinger foi de Olavo, o Francisco Freitas, o Noel Gallagher, o João Vitor bebe uma aguinha para preservar. Pesado e volumoso. Bebendo aguinha. O tanto que dá. O Bad Dog disse que o Kissinger demorou 100 anos para ir. Vamos falar mais para frente sobre isso. A Anitta veio direto do Galãs Feios para cá. Então um beijo para você, Anitta. O Josilano. É verdade que o primeiro casal trisal formado aqui no rolê serão entrevistados no Sinapse? Não faz assim com a véia porra. Tem isso? Não estou sabendo. Não estou sabendo. Depois a Roberta me conta. Áurea Celeste de Brasília. O André Machado de Piraju. Não sei o estado, mas é de Piraju. O Canab, o Felipe Carneiro que está em Goiás. O Jairo Bender dizendo que eu não vou trabalhar na segunda. O Vitinho vai apresentar o rolê. Graças a Deus. Vou deixar o Vitinho trabalhar um pouquinho. Agora sim, cinco minutinhos de aberturinha neste programa. E começaremos o programa com o nosso quadro de notícias. Eu não gritarei o nome dele, pois estou sem voz. É isso aí. Na nossa macetada de notícias, soquinho na costela, nós teremos hoje vários assuntos que não queríamos falar sobre, mas precisaremos porque são importantes. Vocês vão deixando os comentários de vocês. Nossa, a Vivi vai... Eu não chamei o Guilherme hoje. Por que eu não estou? O que eu estou fazendo? Oi, Guilherme. Por que eu não chamei você? Você não vai vir? Você ficou triste? Eu esqueci. Não vai aparecer? Você está de greve? O programa caiu? Já caiu? Vocês falam comigo, viu? Senão eu vou achar que o programa caiu. Estou triste. Mas fala, aparece, eu esqueci. É que eu estou doente. Diz oi para as pessoas, Guilherme. Oi, pessoal. Tudo bem? Viu aí? Como é ser esquecido? Eu ia fazer uma piada que era meio machista. Mas eu segurei no ar, assim. Olá, Guilherme. Boa tarde, pessoal. Tudo bom? Beleza? Vamos aí. Hoje é dia do teólogo. Dia do evangélico. Amém. Dia do estatuto da terra. E o dia da amizade argentino-brasileira. Você gosta dos argentinos, William? Eu gosto. Não tenho nada contra nós. É uma bobagem esse negócio. Ah, tem argentina racista. Tem verdade. Tem brasileiro racista também. Tem racista em todo canto, infelizmente. Queria que estivessem todos mortos. Mas não. Estão todos aí transitando. Entre nós, brasileiros, argentinos, uruguaios, bolivianos, canadenses. Tenho nada contra argentino, não. Tenho a favor de alguns, inclusive. Mas este é o outro assunto. Vamos para a nossa macetada de notícias. Primeira notícia. Às vezes, gente, de onde a gente espera que não venha nada, aí é que não vem nada mesmo. Nunes Marques suspende reintegração em terra indígena do Pará. Decisão atinge a mesma área na qual o governo federal realiza operação de desintrusão. O ministro Nunes Marques, o mais evangélico, o mais bolsonarista, não. O outro que é evangélico, né? O André Mendonça. O Nunes Marques suspende... Cliquei no link, foi para outra coisa. Suspendeu uma reintegração de posse da terra indígena. Eu estou para espirrar. Gente, hoje está um caos nesse programa. Como sempre. É Apiteu... Apiteleua. Apiteu. Para! Que é um território do povo Paracanã, que fica no Pará. Ele atendeu um pedido feito por uma associação de agricultores. Nossa, o Cássio Nunes defendendo o agro. Primeira vez, né, gente? Essa terra foi a que mais perdeu a área de floresta por quatro anos consecutivos na Amazônia. O governo federal está realizando uma operação de desintrusão, ou seja, expulsando os poceiros, os garimpeiros que invadiram a terra, atendendo o pedido do ministro do STF, né, do presidente do STF, o ministro Luiz Roberto Barroso e da Justiça Federal. A decisão de Nunes Marques não revê diretamente a decisão do Barroso, mas sim uma outra determinação e um processo que discutiu a presença de agricultores no local. Então, obviamente, o bolsonarismo e os seus tentáculos que se espalham por todo o nosso sistema jurídico, legislativo, agindo em defesa de quem tem mais contra quem tem menos, né? Os indígenas, mais uma vez, não tendo o seu direito à terra garantido graças a mais uma decisão lamentável de Cássio Nunes Marques. Rapidinho só pra colocar. O Cássio com K. Rapidinho só pra colocar. E falando em Amazônia, uma outra matéria que tem relação com a matéria que nós citamos é que o PCC e o Comando Vermelho seguem em guerra. Um terço da Amazônia Legal está sob domínio de facções. Matéria aí do UOL, que vocês estão vendo, assinada por Fabiola Pérez e Herculano Barreto Filho, dá conta de que 94% das cidades sob domínio... sobre 94% das cidades que estão sob domínio do crime organizado. 8 milhões de pessoas vivem nessas áreas da Amazônia Legal que são comandadas por alguma das duas principais facções criminosas do país. Esse número é socorro real nesse caso. Esse resultado vem do estudo Cartografias da Violência na Amazônia, que verificou a presença do PCC e do Comando Vermelho, em 168 dos 178 municípios sob domínio de facções na região. Ou seja, 23% das 772 cidades da Amazônia Legal estão sob domínio destes grupos. Então o número de 94% é ou do Comando Vermelho ou do PCC, das duas maiores facções criminosas do país. Mas um quarto das cidades da Amazônia Legal registra a presença destes grupos criminosos. De acordo com esse levantamento, 8,3 milhões de pessoas moram em áreas onde há guerras por tráfico entre facções rivais. É o equivalente a um terço da população da Amazônia Legal e mais do que a população da cidade do Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro tem 6,2 milhões de habitantes, enquanto essas pessoas que vivem sob domínio dessas facções somam 8,3 milhões de pessoas. É muita gente e é um estado... Olha, Guilherme, se você quiser, você pode compartilhar a minha tela, que tem o marchezinho que a gente mostrou. Isso aqui mostra essa área da Amazônia Legal. As cidades em amarelinhos têm uma facção só e as que estão em roxinho têm disputas de facções. Então Manaus, por exemplo, aqui, Belém do Pará. Então muitas cidades da Amazônia Legal sob domínio das facções. Passamos pelo assunto PCC Comando Vermelho em guerra na Amazônia Legal com uma notícia boa. Agora, pelo menos, meu Deus, uma notícia boa a aprovação ontem do feriado da consciência negra. A gente comemorou aqui em São Paulo esse feriado importante para a luta do povo negro e para a luta antirracista, que deve ser de todos nós, não só das pessoas pretas, das pessoas pardas, mas de todos e todas nós. Isso é o mais importante, porque pessoas brancas se somem a essa luta e ajudem a equalizar a voz das pessoas pretas nessa luta. A Câmara dos Deputados aprovou ontem a criação do feriado nacional do Dia da Consciência Negra, 286 votos favoráveis, 121 contrários. Agora a proposta vai para a sanção do nosso querido presidente Lule, que deve sancionar este feriado. no dia 20 de novembro, seis estados e dez capitais já tem o feriado da consciência negra e hoje também tem vários municípios, vários capitais, mas agora não é mais necessário, porque é um feriado nacional. 20 de novembro de 2024 será já o primeiro ano em que teremos esta celebração, um dia de memória importante na luta do povo preto. Importante demais. Falando sobre a violência que foi sofrida pela Ana Hickman, a gente sempre lembra que casos assim têm mais impacto com pessoas famosas, mais um caso. A Nayara Azevedo, a cantora sertanejo, ex-BBB, participou do BB21, Guilherme? Foi do 20, não lembro. Foi do 21, acho. 21, acho que foi do 21. Foi com o Rodolfo. É, vocês me corrigem. A Nayara Azevedo, ela disse à polícia que se separou do ex-marido após agressões físicas, xingamentos e ameaças. Ela disse que sofria violência do agora ex-marido, o empresário Rafael Cabral. Eles se separaram em julho de 2023, julho desse ano. 22, o BB22 do ano passado então. Eu não vejo, mas depois que foi do BB da Juliette, foi uma tragédia, eu parei de ver o BB, mas no ano que vem a gente assiste de novo. O advogado Guilherme Capanema, que representa o Rafael, disse que ele não foi intimado, o ex-marido da Nayara Azevedo, e não tomou conhecimento dos fatos. Mas a Nayara fez um longo depoimento à polícia dizendo que na última quarta-feira, conhecida popularmente como ontem, ela registrou na polícia e disse que no dia 7 de julho desse ano, o então marido dela bateu, deu um soco na mão dela, também puxou os cabelos, a orelha, e ainda teria sacudido ela pelos braços, causando várias lesões no corpo da Nayara Azevedo. Segundo ela, o Rafael disse que ia acabar com a vida dela e com a carreira, e que ela nunca mais viveria. Eles foram casados por 10 anos. Então a gente tem o caso... O que eu vi também, não sei se é verdade, mas que ela estava com medo de ser morta, porque ela descobriu que tem um seguro de vida milionário. E aí está com medo do cara matar ela para pegar a Bufuf. Pelo menos agora, ela aproveitou para denunciar publicamente esse caso, o que faz com que ela tenha um pouquinho mais de segurança. Então ela já é muito visível, ela é uma cantora famosa e tal, teve no Big Brother, mas ajuda a dar visibilidade para o caso. Então quando um caso é mais visível, se o sujeito pensava em fazer alguma coisa contra a Nayara, certamente agora não fará. Então ela também pediu uma medida protetiva contra o ex. Aqui, se vocês... É que aí não tem a foto, Gui, se você quiser compartilhar aqui. Feio o esmerito dela, Nayara. Pelo amor de Deus, mulher, vá para um lugar melhor. Homem feio e violento, né? Já que a denúncia está aí de agressão contra ela. A gente sempre diz suposta agressão, mas a gente sempre apoia a versão da vítima, né? Até que os fatos sejam apurados, só a gente trata como uma agressão. E aí a gente vai ver o que as investigações avançam em relação a este caso. Está aí o Rafael Cabral, ex-marido da Nayara Azevedo. Vamos... Isso, eu ia falar... Você está muito conectado, Ana. Vamos para falar sobre a Ana Hickman, porque a gente já vem falando sobre esse caso há alguns dias. O marido da Ana Hickman deu uma entrevista hoje... Espera aí que eu fiz groselha aqui no meu notebook. Agora, pronto. O marido da Ana Hickman diz que quer sair do Brasil o mais rápido possível. A Rádio Metropolitana, aqui de São Paulo, ouviu o marido da Ana Hickman. Por quê? Não sabemos o motivo pelo qual... E o seu microfone está ligado. A Ana, eu ouvi você fazendo... Metropolitana no microfone. Isso foi só no meu ouvido. Não sei se vocês ouviram também, isso foi só no meu ouvidinho. Mas a Ana... Cantou aqui para mim agora. O empresário foi ouvido... O empresário Alexandre Correia, ex-marido, né? Não estão separados de fato, mas é essa a vontade da Ana. Foi ouvido num programa. Porque é legal, né, gente? Da aversão do agressor, do estuprador, do assassino, do serial killer. É legal a gente mostrar... Foda-se a vítima, né? Foda-se o que a vítima está passando, está sentindo. Ele foi ouvido nesse programa, no programa Chupim, da Rádio Metropolitana. Diz que com o divórcio perdeu a função de agente e, consequentemente, o emprego. Aí ele falou que quer sair do país para recomeçar. Diz sobre o meu futuro, eu quero ir embora do Brasil o mais rápido possível. Tenho vontade de ir embora daqui. Aqui não é mais o meu lugar. Eu preciso sair daqui no momento oportuno, quando for a hora de sair, quando os problemas maiores estiverem resolvidos. Apareceu uma cabeça ali, fazendo um sinal para mim. Não sei o que está acontecendo. Na minha janela. E aí ele disse que quer tentar a vida em outro lugar. Tadinho, né, Guilherme? Quer recomeçar a vida, coitado. Coitado, né? Pelo amor de Deus. Ó, a Vivi Veras está trabalhando aqui. Trabalhando? Tem um comentário aqui do cara falando o que a gente tem a ver com briga de casal. Porra, pelo amor de Deus, né, velho? Por onde que eu começo, né? Então, uma discussão entre duas pessoas é problema das duas pessoas, né? As pessoas estão discutindo, as pessoas discutem mesmo. Agora, quando a gente está falando de violência, de agressão, em especial, uma agressão como essa, né? Uma agressão motivada por ódio, misoginia, por ódio à mulher, né? Por ódio ao feminino, que dá ao homem a ideia de que ele é superior ao ponto de achar que pode agredir fisicamente. E não só fisicamente, né? Mas as agressões acontecem de várias formas em relacionamentos. Pode ser uma agressão sexual, uma agressão psicológica. Os abusos são de toda sorte, né? Isso passa a ser um problema da sociedade, porque é um crime. E antes de ser um crime, é uma imoralidade. Então, a gente como sociedade precisa se posicionar em defesa das mulheres, em defesa dos vulneráveis, em defesa de quem precisa de ajuda, né? De quem vive em situações como essa, situações de opressão, situações de violência extrema. Não é uma discussãozinha de casal porque poltrona no avião comprar. Por qual pedido vai ser feito no iFood, né? Violência é crime e a gente precisa repudiar duramente. E aí, pra fechar o nosso macetada de notícias, temos aí matéria da CNN Brasil, assinada por Carolina Figueiredo. A Unicamp aprovou o título de Doutor Honoris Causa ao Grupo Racionais MCs. Então, o Mano Brown, o Ice Blue, o Ed Rock e o Kelly Jay receberão o título de Doutores Honoris Causa como intelectuais públicos que dialogam com o pensamento social brasileiro. A honraria foi aprovada pelo Conselho da Universidade na terça-feira, no dia 28. E aí também falam da importância dos racionais nessas ações de combate ao racismo e violências sociais que existem na sociedade. No começo do mês, a Universidade Federal do Sul da Bahia já tinha dado o mesmo título ao Mano Brown. Então, aí nós temos mais um título de Doutor para o Mano Brown. Cante um trechinho de Racionais pra gente, Guilherme. Fé em Deus que ele é justo, vem irmão, nunca se esqueça. Na quarta, guerreiro, levanta a cabeça, truta. Pronto, cantamos um pouquinho de Racionais pra vocês em homenagem aos Racionais MCs. Muito foda, muito foda. O maior grupo de rap da história deste país em homenagem justíssima. E com isso terminamos o nosso... Francamente. ...bastada de notícias. Francamente, vamos para os vidiecos do melhor que você não viu. Vou passar pelos comentários de vocês aqui. Antes, Fábio Camargo diz, numa situação de violência, quem se omite está sempre do lado do agressor. Estou aplaudindo com os pés, porque com as mãos estou com a mão no mouse e não consigo aplaudir. Mas é isso mesmo, Fábio. Jaqueline Lima, ele quer fugir dos crimes. Covardes, Alexandre. E é bom segurar o passaporte dele, né, gente? Inclusive. Adriana Siqueira, o ex da Ana, quer sair o mais rápido possível. Da Ana Rickman, viu? O nome da nossa Ana Carolina. O ex da Ana, quer sair o mais rápido possível, pois deve ter algum crime que vai aparecer. Acompanhemos. O Rajuliana, o famoso dá no pé igual o Bolsonaro. O Sandro Rodrigues, família tradicional brasileira dos bolsos afetivos, tudo entrando em colapso. O Pablo diz que sobre a matéria da Amazônia é legal. Ele fala, imagine a Amazônia ilegal. É verdade. E o Jairo Bender perguntou, por que a Ana fica no escuro? Te mostra aí, Guilherme, por que a Ana fica no escuro? Porque vocês não aguentariam ver tamanha beleza que há em Ana Carolina. E se vocês vissem, vocês ficariam paralisados como quem olha as serpentes da medusa e viraria o pedra assistindo a este programa. Você está chamando de feio? Ana Carolina. Eu não disse isso. Você é um fofinho também, um neném. Vamos para o melhor que você não... Minha voz já está desaparecendo. O melhor que você não viu, você pode mandar sugestões de vídeos... Nossa, esse vídeo é um terror. Você pode mandar sugestões de vídeos, de memes, de assuntos para a gente falar aqui no programa através do nosso zap zap, no número que é dele, 11-988-992893, ou pode mandar através das minhas redes sociais. Eu imploro para vocês me seguirem nisso. Eu estou respondendo lá no zap agora, hein? Ah, o Guilherme está respondendo, então mandem para o nosso... Teve um cara falando que esse economista aqui é melhor que o Moreira. Eu falei, então prova. Aí ele não respondeu mais. Ah, morreu. Pode bloquear. Então, vocês podem mandar para a gente. Podem mandar nas minhas redes sociais também. Eu sempre imploro o seguidor para vocês. Se eles não me seguem, vocês me odeiam. Mas as minhas redes sociais estão aqui embaixo também. Vai aparecer agora no próximo segundo. Agora no Twitter, arroba deluca, e também no Instagram, arroba deluca, o Guilherme. Faltam 400 seguidores para eu chegar aos 40 mil no Instagram. Vocês não me seguem, seus muqueranas. Mas vamos lá para o nosso... O melhor que você não viu, esse vídeo foi postado pelo Jair Bolsonaro. E a gente vai trazer por quê? Porque a gente quer que você tenha a sua tarde destruída com esse vídeo como nós tivemos. Roda aí. Primeiro porque em Palácio você não come bem em lugar nenhum do mundo. E quem está comendo de uma bacia, Guilherme? É que eu não vou em restaurante. Agora que eu vi que o Lula está ali embaixo. Minha comida de hotel também não é boa. Não é das melhores. Eu não tenho liberdade de ir para o restaurante e ficar escolhendo o que eu vou comer. Então, eu fico no hotel. A minha vida é comer no hotel ou comer um do seu convidado. Eu lancei, almocei com o Macron e almocei com o Presidente Matarela. Duas comidas de Palácio. Sabe que... Sabe? Não é essas coisas. E aí o Bolsonaro tentando fazer a linha Simplão, né? A linha Sou Simples comendo de uma bacia. Olha que nojo, velho. Parece aqueles vídeos de comida na rua, assim. Gente, mas para quê comer desse jeito? Por que você não bota... E aí vocês viram que é só para fazer tipo, que está bem rasinho assim. Por isso é tirado uma panela simplesmente. E aí a gente veio com o Bolsonaro é Simplão. A gente trouxe uma outra lembrança aqui com o Bolsonaro é Simplão. Onde está ele com a picanha de 200 mil reais? Num tempo... Aí a minha piada acabou. É, aí desistimos do programa. Pode acabar a vinheta. Mentira. A gente lembra que o Bolsonaro comeu picanha, né? Picanha de quanto que era? Eu estou procurando no Google agora. Minha equipe não colocar, eu vou ter que colocar no Google. Aí, ó, em 2021 o Bolsonaro... Ó, Guilherme, pode pôr na tela aí, ó. Ó o Bolsonaro Simplão. Picanha de churrasco de Bolsonaro é vendida a 1.799 reais o quilo. Peça custa 600 reais, tem 300 gramas. O Bolsonaro recebeu aí, ó, picanha do mito e não sei o quê. Fez um churrasco lá. O Bolsonaro Simplão comendo picanha de... Quem é essa pessoa aqui do lado, meu Deus? O Bolsonaro Simplão comendo picanha de 1.800 reais o quilo. Muito simples, né, Jair? A gente lembra os gastos do seu cartão corporativo. Como eles eram simples também, humildes, né? Isso não cola para ninguém. Pode tirar o Jair da tela. Aí, ó, a imagem... Vocês são rápidos, viu? A imagem da picanha do Bolsonaro, 1.800 reais, o quilito dessa picanha. E a embalagem, que tem o mascotinho. Que tem o mito. Coclinha. É, lamentável, mas o Bolsonaro sempre tenta fazer o seu draminha, né? De que é Simplão, quando na verdade todo mundo sabe que é tudo montado, né? Nada tem de verdade. A gente estava falando, Guilherme, inclusive, sobre pessoas que se foram, né? Sobre o Harry Kissinger, que a gente vai falar sobre já já. Tem um vídeo aí de uma pessoa que se foi. Vamos ver se você está com saudade dela. Pepsi-Cola está usando células de fetos abortados, né? Como adoçante. Como adoçante. Nos refrigerantes. Estão com saudade, gente? Aí, ó, do Olavão. Que saudade, Olavão. Você anda muito calado, né? Por que o Olavo está tão calado, Guilherme? Ah, ele está ocupado, né? Está preocupado com a mudança climática, com essas coisas, esses assuntos, né? E está deixando o Kogos falar por ele. Mas de vez em quando ele aparece. E onde ele mora faz calor agora, né? Também. Sim. Se aqui está calor, imagina lá. Faz bastante calor. É, o Harry Kissinger, inclusive, foi encontrar ele lá. A gente vai falar sobre o Harry Kissinger daqui a pouquinho. Foi de Olavo de Carvalho. Esse vídeo está uns três dias separado para mostrar, mas eu trouxe hoje de qualquer jeito. Vamos mostrar. Nem que a gente estoura o programa hoje. O Chico Pinheiro fica esperando lá. Azar deles. Não é esse, não. Isso, é esse aí. Esse vídeo eu separei. É um corte lá dos nossos queridos meninos do Desce a Letra Show. A gente está preocupado em salvar o mundo. Olha a real que a gente recebe nesse vídeo aí, desse corte do pessoal do Desce a Letra. Qualquer ação, Lodi, que você tomar para resolver esse problema de maneira individual é 100% inútil. Ela não tem efeito. Ela tem efeito psicológico. Sim. Você está colocando na sua cabeça que você está fazendo o seu papel para salvar o planeta. Isso acontece porque nos Estados Unidos, em Los Angeles, existe uma casa de 195 milhões de dólares. Então tudo que eu fizer, tudo que você fizer, tudo que o Cauê fizer, tudo que a equipe inteira fizer e tudo que todo mundo que está assistindo essa live fizer para economizar qualquer coisa no planeta, aquele filho da puta que tem a casa de 195 milhões de dólares gasta sozinho. Sim. Sozinho. Por quê? Porque ele concentra o uso de recursos. Ele tem um jardim particular, ele tem 12 carros, ele tem uma casa. Tem uma casa que tem mármore que veio da Itália, na casa dele inteira. Tem um filho da puta no mundo que tem um iate, que precisa de outro iate para ele conseguir sair do iate. Então esse cara, ele consome tanto recurso, tendo essas coisas que ele tem, que qualquer coisa que você faça como indivíduo, que a hora que você separa a garrafa pet, a hora que eu venho aqui, eu desce a letra e tem um lixo de orgânico e um lixo de separado ali, eu vou separar, porque eu preciso acalmar a minha consciência. E aí, gente, não tem outro caminho, gente. A gente pode falar o que a gente quiser. Revolução. Não há mudança efetiva nas coisas se a gente não fizer mudança no sistema, porque tá aí. Essa belíssima participação aí no DSL. Pô, imagina o que a Taylor Swift gasta para fazer uma tour aqui no Brasil, de jatinho e o caralho. E aí, obviamente, tem os gastos das pessoas mega milionárias, entendeu? Assim, a gente destrói o meio ambiente e isso não tem a ver exatamente com a gente mijar no chuveiro, né? Não tem a ver com a gente deixar o xixi na descarga lá para dar depois de uma semana. Isso muda absolutamente nada. Mudanças individuais dão essa sensação para a gente de placebo, de que tá tudo ficando melhor, quando, na verdade, continua tudo sendo destruído. E aí, o agro é pop, Leif. O agro é pop. Ler comentários de vocês antes de passar para a nossa figurinha. O Luiz Ricon falou que o Olavo não comentou a morte do Harry Kissinger. Realmente, a gente não entende porque o Olavo não falou nada até agora, não se solidarizou. A Flávia Eloísa, socialismo ou extinção? Eu estou apostando muito na extinção, viu, Flávia? Porque eu acho que o nosso caminho é esse. É muito mais fácil. É muito mais próximo, inclusive. O Tales Patrick aí falou revolução para agora. O Rodrigo Santos, impressionante o silêncio do Olavo sobre essa brincadeira. Se ele não falou nada, eu acho que ele não se ofendeu, né? Então, tá tudo certo. Vamos continuar. O Riffson Barros falando sobre o Bolsonaro. Essa desgraça parece um bicho comendo. Não é à toa que vive com o bicho lascado. Ah, é minha barriguinha. O resumo da bagaça, que está aqui sempre. Um beijo para você, resumo. Os caras devem usar aquela bacia como pinico. O Gabriel Lobato comendo direto da bacia, tal qual o animal que sempre foi. Achei ofensivo para com os animais. Eles não merecem esta comparação. O Gui Schreuer disse, A forma que tal título me fez acreditar que o Silas Baffaia tinha falecido. Ô, Glória, seria bom. Mas não. Ele está vivo. E ele é o tema agora do nosso figurinha carimbada. Pláf, tiratela. No nosso carimbinha figurada, o nosso quadrículo, onde falamos sobre um personagem da nossa sociedade, da nossa política, do nosso esporte. O cara é alto, hein? Olha lá. Olha lá. O I-95. O I-95, mano. Com a mãozinha chega a dois. E a mão dele é enorme também. Imagina ele no bloqueio de vôlei. A mão dele tem uns 40 centímetros, cara. É uma mãozaça. Ele é ele mesmo. O Silas Malafaia. Hoje é dia do evangélico. E para homenagear este dia, trouxemos o pior evangélico deste país, que é o pastor Silas Malafaia, com 65 anos, carioca do Rio de Janeiro, protestante da Igreja Assembleia de Deus, vitória em Cristo. É graduado em psicologia e teologia, acredite, há uma graduação no currículo de Silas Malafaia e é conhecido por ser um contumaz crítico dos homossexuais, do movimento LGBT, dos movimentos feministas, de quem defende a descriminalização do aborto, etc. Ele apresenta um programa que, se vocês não tiveram o prazer de ver, nós não traremos pedaços, graças ao bom Deus, chamado Vitória em Cristo, que está no ar há 30 anos e é retransmitido nas TVs abertas do Brasil, em algumas TVs, e também nos Estados Unidos, na Europa e na África. O canal do Silas Malafaia tem 1.7 milhão de inscritos. Eu quero me drogar. Esse é o vídeo mais recente que ele postou. Lula afronta os cristãos indicando um comunista para o STF. Os vídeos do ICL têm mais visualização aqui. hashtag fala malafaia. Hashtag fala malafaia. Por que não tem hashtag cala malafaia? Atualmente, ele e diversos pastores têm pedido, como vocês estão vendo aí, a não aceitação do Flávio Dino, ministro da Justiça, como ministro do STF, que foi anunciado pelo presidente Lolles. Até a ex-primeira-dama, Michele Bolsonaro, tem usado a influência do malafaia a favor dessa campanha chamando o Flávio Dino de comunista. Grande elogio, o comunista mesmo, obrigada, de responderia Flávio Dino se desse moral para essas pessoas. O malafaia também é crítico do Alexandre de Moraes, tem se referido a ele de uma forma muito carinhosa, desgraçado que tem sangue nas mãos. Ele liderou um protesto bolsonarista aqui em São Paulo contra o STF. Ele foi um dos organizadores do protesto. Um protesto que tinha mais ou menos 13 mil pessoas, o que são as estimativas mais otimistas. Porém, eles contavam com a participação do Jair Bolsonaro, mas o Bolsonaro não foi... Dá para ele de um vereador já, não? Aqui em São Paulo, acho que não, viu? Em São Paulo, precisa de uns 20 para ele de um vereador. Em muitas cidades do Brasil, precisa disso mesmo, precisa de pouco voto. Mas aqui em São Paulo, acho que não é lége, não. Mas, agora vem o pulo do catch, o pulo do gato. Estou me ajeitando na minha poltroninha. O Malafaia nem sempre foi contra a esquerda, nem sempre foi um crítico da esquerda. Em 2002 e 2006, o Silas Malafaia chegou a apoiar o Lula nas campanhas vitoriosas do presidente, Lula 1, Lula 2, chegando a ser indicado para um conselhão informal da presidência da República. Veja só o que o nosso camarada Malafaia falou à época, em 2002. Eu queria dizer uma outra coisa para o Lula. Olha o bigode. Eu estou vendo outro candidato trazer a cultura do medo e do terror e do pânico. Eu, por formação secular, eu sou psicólogo. E eu sei o que o medo produz. O medo paralisa o potencial, neutraliza os sonhos, interrompe a trajetória e faz o homem retroceder. Mas eu quero dizer uma coisa para você, eu observo bem a fala das pessoas. A cara do Lula. Enquanto eles estão no império do Brasil, a cara do Lula. Para neutralizar o potencial dessa nação, você tem dito. Eu acredito na capacidade do brasileiro por superacredir. A tinta no cabelo. E aí, obviamente, depois dos governos Lula 1 e Lula 2, já no governo Dilma, o Silas Malafaia descambou para a extrema-direita, onde está até agora. Na verdade, o Malafaia é um oportunista. Onde ele vê uma forma de ganhar mais dinheiro, ele te dá uma mamada gostosa na teta, ele vai dar a mamada. Em 2010, ele já foi para a oposição, apoiando o José Serra, e ajudou a inflamar várias boatos. Na época a gente não chamava de fake news. Você que é novinho, o neném que nasceu agora há pouco e não lembra das coisas, a gente não chamava de fake news, a gente chamava de mentira, boato, etc. E aí ele ajudou a disseminar várias mentiras sobre a, então, candidata, e depois a presidenta Dilma Rousseff, de que ela ia legalizar o aborto, queria nós, que ela tivesse feito isso, e que também ia defender os LGBTs, a ditadura gay. Começou com ele essa história, esse papo começou com ele. nas eleições de 2012, ele voltou a apoiar o Serra, dessa vez na corrida pela prefeitura de São Paulo, com o seguinte tweet. Povo de São Paulo, gostaria de me omitir nessa eleição, mas não podemos deixar que Haddad, o autor do kit gay, vá para o segundo turno, vote em Serra. Essa foi uma outra fake news que foi criada por essas pessoas, e muito disseminada pelo Malafaia, de que o Haddad, quando era ministro da Educação, criou um kit para educar e ensinar as crianças a ser viado nas escolas, o que, obviamente, é uma mentira, essas coisas não se ensinam, né? Eu tive uma escola super homofóbica. Você recebeu e está tudo certo, né? Eu tive uma escola super homofóbica, eu cresci em um espaço onde a gente não discutia diversidade na escola, e estou aqui, viado. Ou seja, comigo não funcionou. Tinha, inclusive, eu tinha álbum de figurinha da tiazinha, sabe? Você lembra disso? Você que é mais velho lembra disso. Vinha no chiclete, eu tinha. Mas estou aqui, bicho, viado. Não mudou nada. Em 2014, ele fez campanha pelo Aécio Neves, né? Sempre do lado derrotado, aparentemente, né? Menos com o Lula. Depois que descambou, virou Aécio desde criancinha. E aí, desde que o Bolsonaro despontou na mídia, o Bolsonaro com essa retórica religiosa de Deus, pátria, família, liberdade, Deus acima de tudo, acho que o Roco ajudou a fazer o... ajudou a fazer o Bolsonaro. Ele se aproximou do Bolsonaro e foi num culto da igreja do Malafaia que o Bolsonaro se declarou escolhido por Deus depois de ter sobrevido à facada. Vamos ver. Nossa, o Bolsonaro e o Malafaia juntos, Jesus, a pororoca de chorume. Vai, roda. Quero agradecer a Deus Quero agradecer a Deus E a pausa E aí vem Agora Vai chorar, vai chorar Quero agradecer a Deus por estar vivo Quero agradecer a Deus por estar vivo Pelas mãos de profissionais da saúde de Júlio de Fora E São Paulo Deus operou o milagre Deus operou o milagre Vai chorar, vai chorar, vai chorar Vai chorar, olha lá A lágrima Depois Quero agradecer também a Deus A forçada Por essa missão Já tá chorando? Já tá, já tá Porque o Brasil Está na situação Uma situação Um tanto quanto Um tanto quanto Complicada Complicada Crise ética Quando que foi isso? 2018 Depois da facada Eu tenho certeza Que não sou o mais capacitado Com certeza Isso A gente tem certeza Essa certeza A gente Cara Deixa Olha Uma salva de palmas Para o Jair Bolsonaro Eu tenho certeza Que não sou o mais capacitado Eu diria mais Você é o menos capacitado Inclusive O Jair Bolsonaro É o menos capacitado E aí É obviamente O Bolsonaro Ao lado do Silas Malafaia Nem era sobre o Bolsonaro aqui Mas A gente acaba Falando sobre ele Em 2022 Ele continuou Apoiando o Bolsonaro Obviamente E aí Entrou Na Na despirocação De postar Fake news Criou polêmicas Com jornalistas Chamou a jornalista Eliane Brum De vagabunda Durante uma entrevista Ao jornal New York Times Porque a Eliane Brum Publicou um artigo Sobre a intolerância À vida Por pessoas ateias No Brasil Nesse ano A justiça de São Paulo Isso foi em 2011 Agora Em 2023 A justiça Andando já Na partezinha final Deste Hoje Hoje andou rápido Na partezinha final Deste Sem lembrar Do Boechat Xingando o Malafaia Vamos ver Segura que dispensa Maiores apresentações Acabou de colocar Acabou de colocar No twitter dele Um desafio Para debater Comigo ao vivo Para eu parar de falar Asneira No programa de rádio Sozinho É mole Deixa de ser falastrão Não incite o ódio Avisa o jornalista Boechat Que está falando Asneira Dizendo que pastores Incitam os fiéis A praticarem intolerância Verdadeiro idiota Ô Malafaia Vai procurar uma rola Vai Não me enche o seu Você é um idiota Um paspalhão Um pilantra Um tomador de grana De fiel Explorador da fé alheia E agora vai querer Me processar Pelo que eu acabei de falar O que você faz Você gosta muito É de palanque Eu não vou te dar palanque Porque tu é um otário Tu é um paspalhão A Isa A Isa Lindezamo Diz apavorada E encantada Com a imitação Do Bolsonaro Feita pelo William Tá ok Isa Lida o seu chat Todos contra O comunismo Vou fazer sempre As pessoas gostaram Desculpa E aí Para fechar esse tema Nós falamos que nós começamos Com o dia do evangélico Não é verdade? Hoje é dia do evangélico Então mandamos um abraço Para todos os nossos Camaradas Companheiros Que são evangélicos E fizemos um top evangélicos Para quais Jesus daria um joinha Tem vinheta? Não tem vinheta? Só um quadro mesmo Separamos aqui cinco Para vocês Em primeiro lugar Pastor Henrique Vieira Deputado federal Pelo pessoal do Rio de Janeiro Vem sempre aqui Um parceiraço Aqui do nosso ICL Está sempre aqui E aí Usa o título de pastor Mas usa o título de pastor Para disseminar Ódio Tanto em Brasília Quanto nas redes sociais Na atuação Que ele já tinha Como pastor Antes de ser deputado Agora ele é Pastor deputado A Marina Silva O nosso Quarto lugar A ministra do meio ambiente Deputada federal Aqui por São Paulo Também pela rede Eu falei cinco? Então são quatro Eu errei Em terceiro lugar A Marina Silva Nossa ministra do meio ambiente Também Eleita aqui em São Paulo Como deputada federal E que tem também Uma grande interlocução E atuação Com os evangélicos Em segundo lugar Elisiane Gama A nossa querida senadora Do PSD do Maranhão A Elisiane Ela é Também evangélica E teve uma treta A gente não pegou a treta A gente vai ter pegado a treta A treta dela Com o Pastor Marco Feliciano Outro que renderá Um dia desses aí Um figurinha carimbada Por aqui Ô Marco Não, mas Esse era para o Marco Rogério Mas vai também Mas serve É, serve E aí para fechar Nós temos A diva pop Do Dos evangélicos Das redes sociais Ela mesma Irmã Mônica Vejam só Que você que não conhece Irmã Mônica Aqui no Rolê Célio Eu quero falar para vocês Todo povo LGBT Que é desprezado Caluniado Homilhado Não se sinta só Saiba que aqui Existe a irmã Mônica Que ama todos vocês E ora por vocês Tem que se sinta abraçado Por mim E pelas orações da irmã Mônica Amém Toda LGBT Então a irmã Mônica Como cristã Evangélica É uma mulher Que está na frente Na luta Contra a homofobia No Brasil Né irmã Mônica Eu sou contra isso Eu gosto de cuidar Todo povo que é da LGBT A homofobia Não passará Né irmã Mônica Uma mãe Alguém que abraça Alguém que lutaria E irmã Mônica Se você fosse convidada Para uma igreja inclusiva Igreja Ou colaborada LGBT Você iria? Iria sim Sem nenhum problema Se eu fosse convidaria Eu ia na hora Não tem problema Ninguém segura a irmã Mônica E ninguém me segura E aí Adora a saídinha dela A saídinha dela é maravilhosa E aí ela foi gravar Inclusive em Brasília Com outra Excelente Quadra nossa política Bota aí o próximo aí Olha lá A ela em Brasília Mônica Meu Deus Oi Ninguém Toca Na minha deputada Porque eu quero ela Na série Amém Ninguém toca Na minha deputada Neste lugar O que eu quero ela Amém Tá mal Cadê a deputada Agora Amém E ninguém toca Né irmã Mônica Ninguém toca nela Ai daquele que se levantar Neste lugar Contra a vida dela Irmã Mônica Que o fascismo Caia por terra Nesse lugar Amém irmã Mônica Todo fascismo Toda capa Todo mal Vai cair por terra Hoje nesse lugar A irmã Mônica Vem decretar A bênção e a vitória Sobre a sua vida Amém Amém Glória a Deus Amém Amém Meu Deus Olha lá E ninguém toca Na minha deputada Amém Amém Do PT Do Rio de Janeiro Um beijo para a Bené Excelente lembrança Do André Às vezes você Pensa um pouquinho André Obrigado pela lembrança Aqui Falando sobre A nossa Benedita da Silva Nossa deputada A gente falou sobre ela Aqui essa semana Trazendo um vídeo dela Cantando Maravilhosa E com isso E com isso Nós fechamos O Firumbinha Carimbinha E vamos para o nosso Pegando fogo O nosso on fire Que é o nosso quadro Pegando fogo Nós falamos sobre os assuntos mais importantes Que tem acontecido Nesta quinta-feira Nas últimas 24 horas O tempo que a gente quiser Porque esse programa é nosso A gente faz o que a gente quiser dele Agradecendo a todos que estão assistindo Curtindo Não se esqueçam Pelo amor de Deus Curtam o vídeo Aí depois A gente vai postar Só o vídeo cortadinho Curtam também de novo Vão lá dar like Vão lá comentar Pelo amor de Deus Esse programa é legal Não é legal? Mas ele precisa que vocês Empurrem O algoritmo Para chegar a mais gente Como diz o demônio É só a cabecinha O Guilherme Bota a cabecinha Para dentro Bota a cabecinha Para dentro Do algoritmo Empurra o vídeo Para frente Leva para mais gente Curte Comenta E aí nós vamos agora Falar sobre o primeiro assunto Sobre Baton na cueca Ah não é sobre baton na cueca Sobre a Braskem Afundando Maceió Trouxemos esse assunto Hoje no ICL Notícias Primeira edição Trouxemos agora de novo Você e eu Juntinho A Braskem Juntinho Afundando A cidade De Maceió A justiça Das Alagoas Autorizou Hoje de Hoje de madrugada O uso da força Em evacuação De área Da mina Da Braskem Na cidade De Maceió Capital das Alagoas O bairro do Mutange Corre Essa mina Corre o risco De desabar E aí A área toda Ao redor da mina Que é nesse bairro O bairro do Mutange Está Sob risco De desabamento De tudo Cair Por conta Dessa mina A gente já tem Se você for lá No nosso Série Notícias Nos nossos canais Aqui no Youtube Você vai ver Uma série de reportagens Da Heloisa Vilela Sobre o assunto E aí A cidade está Desde Os últimos dias Aterrorizada Com essa Possibilidade Tem um Tweet da Flávia Oliveira Que fala um pouquinho Tem uma imagem Alerta grave A defesa civil Alertou para risco iminente De colapso Nessa mina Nessa mina A mina 18 A área foi afetada Pela extradição Do salgema Durante décadas Pela Braskem Houve 5 abalos sísmicos 5 pequenos terremotos Somente Em novembro Tem um comentário aqui Que eu vou ler daqui a pouco E aí O do Demore O do Demore Como é que a imprensa Está Tem alguém Comentou Depois eu vou perguntar Para ele William É verdade Que o Léo Dias Traiu o boy dele Com o Demore Meu Deus Eu vou perguntar Para o Demore Bota a cabecinha Bota a cabecinha Para dentro Amanhã O Demore Falará sobre isso No Desperto Eu vou mandar Desperto Para ele Falando sobre O relacionamento Será que o Léo Dias Está pegando o Demore Vamos descobrir Fofocalizando com o Demore E aí Como é que a imprensa Está noticiando Essa treta Porque vamos lembrar A Braskem patrocina Tem cascaio Olha aí Como é que a imprensa Está negociando Está noticiando Que Maceió Está afundando Por conta da Braskem Pisando em ovos Porque não quer Milindrar um anunciante Você pode ir para o próximo Vitinho O AL2 Que é o jornal Da Globo Da noite Lá nas Alagoas Praticamente inteiro Dedicado ao iminente colapso Da Mina 18 No Mutange E no intervalo Propaganda Bonitinha Da Braskem Que é a grande responsável Por esse caos todo As redes sociais Falaram muito Sobre esse tema também Durante o dia inteiro Pode Vamos para os próximos tweets Vitinho Isso aí é algo que está pintado Em uma rua Nesse bairro do Mutange Inclusive Maceió afunda em lágrimas A mineração está destruindo Maceió Não podemos nos calar Diante do aprofundamento Do crime Ele mesmo Causado pela Braskem Mais uma vez A cidade vive em estado De alerta Aí ó Mais uma Essa imagem Mostra a região toda Lá onde está sendo afetado E esse buraco Aí embaixo Que vocês estão vendo Era Tipo Eram casas Que desabaram Já Nos primeiros acidentes Em relação A esse acidente da Braskem Mais um aí Do Victor Em Viver Esse eu vou precisar Abrir aqui Porque eu não estou Conseguindo É Aí ó Uma das coisas Que me revolta Muito sobre isso Da Braskem É que o Brasil Não parou um dia Para dar atenção Ao que está acontecendo Atenção de verdade Por muito menos E coisas bem menos relevantes O país inteiro Move montanhas Para ajudar a galerinha Lá de baixo A galerinha lá de baixo Que ele está dizendo Obviamente É da região sul Sudeste do Brasil Das regiões Sul, sudeste Achei que fosse o Olavo É não Não era É É um pouquinho mais para cima E aí mais um Você vai pesquisando E prestando atenção Que a Braskem Vinha monitorando E divulgando relatórios Aos governos E prefeitura Então somente no auge Da eminência Do colapso Que alerta a população Minha gente Que omissão é essa A responsabilidade Vai muito além Da Braskem Então registrando também Como isso foi Como isso foi Muito Muito sério E como essa situação É pouquíssimo Relatada Em especial Pela grande mídia Que o ICL já falou Bastante sobre o assunto Vamos passar rápido Para os outros temas Senão não dará tempo De falar Sobretudo O governador Do Amazonas Gente Bolsonarista Soltou isso aqui Que vocês vão ver agora Nós vamos ter uma Uma reunião Com a Amazon Que é uma Uma grande empresa Do Jeff Bezos Com o objetivo De fechar a parceria A Amazon Usa o nome Do Amazonas Usa o nome Da Amazônia Quanto é que a gente Ganha por isso A gente quer saber Esse é um dos questionamentos Que a gente vai fazer Lá na COP É isso mesmo Que vocês ouviram O governador Das Amazonas Do estado Do Amazonas Que é um Bolsonarista O nosso querido Wilson Miranda Lima Ele disse Que vai usar COP28 Que é um evento Para você discutir Os temas importantes Do meio ambiente No mundo Que começa hoje Amanhã falaremos Sobre ele No ICL Notícias O governador Que é do União Brasil Diz que vai lá Falar Com o Jeff Bezos O dono da Amazon O presidente da Amazon Sobre o uso Não sei nem como Enfim Sobre o uso Do nome Amazon Vocês estão vendo Alguns tweets Saiu o pessoal Falando Quero nem ver Quando ele descobrir Que a mulher Que monta o cavalo É a Amazônia Imagina o processo Que vai dar Pode ir para o próximo Vitinho Se não vai dar tempo De mostrar tudo As prioridades do governador Buscar apoio Contra o desmatamento Não Promover turismo Sustentável Não Aprender com boas práticas De outros países Não Brigar pelo uso Do nome Amazon Vamos para o próximo Queridos amigos Acho que Fonte VDMC Que essa lezeira De usar o nome Da Amazon É boi de piranha Porque a saúde Do Amazonas Vai parar E colapsar Todo mundo Que postou Sobre o vídeo Por favor Poste também Sobre os profissionais De saúde Que não recebem Desde julho Agosto Então Um registro Importante E aí Tem esse vídeo Vamos só rodar esse vídeo Eu vou para o tema Do Harry Kissinger Não é a primeira vergonha Que ele passa Esse vídeo Voltou a rodar No ano passado Ele já tinha feito Essa vergonha Que vocês vão ver agora Sobre a Amazon Olá Jeff Você já me viu Do espaço Do foguete E até voando De helicóptero Mas ainda Não me conhece De verdade Eu sei que você É dono da Amazon E que temos Muito em comum É um vídeo Do governador Sim Do governo Das Alagoas Ele fez tipo Para conquistar o Jeff Do governo Do Amazonas Ele está se vendendo Isso Edito O cara está mendigando Para o dono da Amazon Visitar A Amazônia Pelo amor de Deus Desce aqui Jeff A Amazônia Desce aqui Jeff Sim The real Amazon Pago com dinheiro público Esta vergonha Que vocês viram agora E aí Só mais um alerta Está rolando aí No estado da Amazonas Um chamado Para o que os convocados Do concurso da PM O post que o Vinicius Betiol Trouxe Para uma reunião De orientações Na igreja Universal Ou seja Quer usar o nome Da Amazon Mas na verdade Respeitar o estado Laico Que é bom Nada O governador Das Amazonas O governo Do Amazonas Chamando os policiais Para orientações Na igreja universal Não sei exatamente Que sentido Isso faz Mas está aí Vamos para o nosso Último tema Um tema que nós Trouxemos lá no nosso Abre É a morte Do Harry Kissinger O Henry Kissinger Não é Harry O Henry Kissinger Que na matéria Da revista Rolling Stone Trouxe de uma forma Mais ácida Chamando ele de O criminoso De guerra Amado Pelas classes Dominantes Dos Estados Unidos Finalmente morre O Henry Kissinger Morreu aos 100 anos De idade Ontem Ele era um político Diplomata Alemão Mas que na verdade Cresceu nos Estados Unidos E ele foi conhecido Por participar De uma série De golpes de Estado Ao redor do mundo Uruguai Timor-Leste Camboja Chile Ele era Foi um famoso Genocida Apoiador De crimes Inomináveis Talvez As pessoas Das pessoas vivas Hoje Talvez ele seja O sujeito Que mais tenha Mortes Vivas não Porque agora Ele está morto Graças a Deus Das pessoas Que estavam vivas Era quem Carregava mais Morte nas costas Vamos voltar Para o primeiro Só para eu ler Essas reações Para a gente voltar Lá para o Para o tweet Não Para o próximo Vitinho Para o tweet Aí ó Morreu Henry Kissinger Um indivíduo Responsável pela morte De milhões de inocentes Apoiou invasões Bombadeamentos Golpes de Estado E ditaduras E com tudo isso Recebeu o Nobel Da paz Não morreu Um político Visionário Morreu Um criminoso De guerra Vamos para o próximo Aí esse é um texto Muito longo Do Jeff Nascimento Sugiro que vocês Vão lá ler É um depoimento Do Anthony Bourdain Que era um cara Que fazia As viagens De turismo De gastronomia Um chefe de cozinha Muito foda Pode voltar Para eu ler um trechinho Vitinho Para aquele Por favor Isso E ele fala Sobre o estado Que o Camboja Ficou Por conta Da atuação Do Henry Kissinger Então Leiam depois Lá no tweet Do Jeff Nascimento O que foi? Esse Desculpa Esse tweet Completo aí Do Jeff Falando sobre Como é que O O Henry Kissinger Atuou nesse sentido Vamos para o próximo Aí hoje A Mia Khalifa Quem é essa aí? A Mia Khalifa Quem é a Mia Khalifa Guilherme? Não sei Não sabe né? Beleza Eu vou depois pegar O histórico Do seu celular E vou compartilhar Para o pessoal Ver aqui A Mia Khalifa É uma ex-atriz Pornô Não é ex-atriz É em atividade né? Não Acho que é ex Pô Ela casou Mas aí Como é que tem O desconto Do OnlyFans dela? Mas aí Quem tem perfil No OnlyFans Não é Atopornô É ela escrevendo Vários textos Mas se você mostra A Bilola na internet Cobrando por isso Não é uma espécie De ator pornô Não necessariamente Eu tenho Que isso Mas esse é um debate Que nós faremos A Mia Khalifa Que ficou conhecida Inclusive por ter sido citada Aqui na CPI da Covid No ano passado Colocou um desconto Lá de 30% Com o código Bybit Para quem quiser Comemorar a morte do Kissinger Então quem quiser Ela vai lá no OnlyFans Da Mia Khalifa Para poder achar Ela está muito ativa Nesses temas Inclusive Tipo tem mais né Tem mais Duas repercussões Para a gente terminar o programa Ô Vitinho O programa está terminando Não é o horário Isso O pessoal quer saber O que é Bilola O André Barsinski diz Kissinger é um criminoso De guerra Que viveu até os 100 anos E morreu podre de rico Sem nunca ter sido julgado Pelas barbaridades que se cometeu Sugiro que leiam E aí fica uma dica cultural Para vocês O julgamento de Kissinger De Christopher Hitchens O autor infelizmente Morreu bem antes E aí a comemoração Do Paulo Coelho Celebrando a morte do Kissinger E com isso Nós terminamos aqui O nosso Rolê ICL Desta quinta-feira A minha avó sobreviveu Até o fim do programa Tem um minuto aí Então vou falar bem devagarzinho Mentira O César Calejão diz Genocida safado Foi de Olavo O Fábio Camargo Diz que o Bruno Deluca Vai pedir royalties Para mim Por usar o sobrenome dele E nós estamos terminando O programa de hoje Vocês vão continuar vendo Esse assunto da cidade de Maceió Afundada por conta da Braskem Agora com a nossa Gabriela Varela Com o nosso Chico Pinheiro Do ICL Notícias Segunda edição Começa agora Tchau Olá, bom dia Bem-vindos ao final O Fábio Camargo No Distrito do Céu Graças a Deus Hoje é a sexta Do ICL Do ICL Do ICL Um batom na cueca Do ICL 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 Obrigado.